Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 321. Bom versículo para começar essa quinta-feira, manhã de quinta-feira no Manhã IPP, trazer à memória aquilo que traz esperança. Tá desesperançoso nessa manhã? Fica aqui com a gente que o seu coração vai se encher de esperança, porque aqui tá cheio da palavra de Deus, de conteúdo cristocêntrico. Bom dia para você que tá em casa e já tomou seu cafezinho? Eu quero passar, posso estar aqui. Já tomou seu cafezinho? Quero dar bom dia para você e para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lidia. O pessoal já viu que eu tava aqui. Bom dia para o pessoal de casa que tá nos assistindo. Bom dia para a Patrícia que já comentou aqui, para a Zenilda, para a Crescília que também tá aqui com a gente, falando no chat, todo mundo. É isso, vamos aproveitar esse começo de programa. O programa de hoje tá demais, você tem que acompanhar com a gente. Vamos aproveitar esse começo de programa? Pra divulgar, pega, manda nos grupos do WhatsApp, coloca no Instagram, coloca no Facebook. Vamos divulgar para o pessoal ter acesso a esse conteúdo e pegar o comecinho do programa. Bem legal, bem animado, todo dia ao vivo. Estamos ao vivo aqui, ó, agora. Falando agora, indo para vocês. Aí, agora, tudo, quem sabe, faz ao vivo aqui, né, Lidia? É. Nossa convidada sabe muito hoje, mas antes, vamos para o nosso quadro, Stories que edificam, né? Aquilo que a gente vê no Instagram, aquilo que é bom, aquilo que merece ser compartilhado. Dá uma olhada lá na rede social, o que tem de bom. E hoje, pode colocar na tela o Stories do Pastor Jeremias, nosso queridíssimo Jere, né? Pastor Jeremias, muito querido. Já falo para vocês assistirem o Goção Missionária, do Pastor Alivaldo e do Pastor Jeremias, ficou muito legal, muito bom. E no Instagram, já vai lá, segue o Pastor Jeremias. Eu tirei um, peguei um print de um dos muitos Stories que ele faz, né? Falando que é bem melhor que tudo, bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser filho de Deus. Então, Pastor Jeremias, é bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser filho de Deus. Vai lá e segue o arroba PRJeremiasPereira, tem as lives, muito legal, muito conteúdo e pode se edificar. Pastorzão, hein? Pastor Jeremias, uma bênção. Segue aí que vai edificar a sua vida. Olha só, e a dica de música de hoje para edificar também. É a música escolhida de hoje, que toca na Rádio Pinheiros. É a música que chama Conteúdo do Grupo Logos, um grupo muito querido dos cristãos. E ela fala assim, ó. Não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave, que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam em meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá, com ideias tão dúbias ainda, afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo. Música Conteúdo do Grupo Logos, que toca na Rádio Pinheiros. Essa música é muito gostosa, a gente vale a pena. E baixa o aplicativo lá que tem música de qualidade rolando para você se encher do Espírito Santo de Deus. É isso aí. Um bom dia aqui especial para a Ilza, para o Marco Antônio, para a Joyce. Bom dia, Joyce. Obrigado por estar mais um dia aqui com a gente. Para Maria Glorietti, mandou bom dia. E para começar nosso papo aqui no chat, com todos os irmãos que estão assistindo, você que está assistindo ainda não comentou, nossa enquete do dia, né? Pode colocar na tela o que você sabe sobre autismo. Qual que é a sua concepção? Porque tem gente que conhece muito bem, tem gente que não sabe nada, tem gente que tem talvez uma concepção equivocada. Então fala aí, comenta no chat, pode mandar perguntas, pode participar com a gente. Mande perguntas aqui no chat, que a nossa convidada responde tudo. Pode mandar qualquer tipo de pergunta aí que a gente está aqui lendo e interagindo toda hora. É, o Pedro já deu a enquete de hoje, você já pode deduzir qual é o tema de hoje, né? O tema de hoje, ele vale para todos nós, mesmo se você não tenha um autista na família, mas o tema é apoio à família autistas. Então serve para você também, porque se um dia você encontrar um autista, é muito importante que você saiba lidar. E é cristão, é uma visão cristã a gente lidar, estar preparado para lidar com o próximo. E o tema de hoje, apoio à família, a família que tem autismo, né? Do autista, nós convidamos a Cidinha. Cidinha é a Maria Aparecida Pereira Castro Augusto. Cidinha é como nós chamamos ela aqui carinhosamente na igreja. E a Cidinha trabalha há mais de 20 anos com autistas. E aqui na igreja também ela está há um tempo com a gente. E para você que não conhece a Cidinha, eu vou apresentar para você. Ela é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, professora de artes, especialista em surdez e mediadora em surdo-cegueira. Cidinha, esposa do Anselmo, mãe do Andé e dos gêmeos, Ana Laura e Pedro Arthur. Ela faz parte do Gepando. O Gepando a gente já falou aqui também no programa com a Ana. E trabalhando no acolhimento dessas famílias aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e nas reuniões. A gente sempre fala que aqui tem uma equipe preparada para receber os autistas, né? As pessoas especiais. A Cidinha, ela é fera nisso, você vai ver. E é responsável por desenvolver atividades para crianças autistas quando há reuniões presenciais no grupo de mães. Junto com uma equipe de diversos voluntários. E ela também trabalha na educação, na tradução, em libras. Os vídeos de traduções em libras aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Cidinha que faz dos sermões mais assistidos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos pastores aqui da IPP. Muito bom dia, Cidinha. Que honra ter você aqui. Prazer é todo meu. Que bem. Há mais de 20 anos trabalhando. É, faz 20 anos que eu trabalho com educação especial. Entre eles, o autista, né? O autista, os teias. Mas eu tenho trabalho com cegos, com surdos cegos. Estava conversando aqui com o Pedro, né? Que não fui eu que escolhi a profissão. Foi a profissão que me escolheu. Porque eu tenho uma irmã autista, né? Hoje tem 37 anos. É uma mulher. Então, eu tenho tanto o olhar da profissional, como o olhar da família, né? E como que é ter uma autista na família, Cidinha? Então, eu vou falar pra você como, primeiramente, como profissional, né? Eu acho que é um baque, né? Lógico. Inclusive do diagnóstico até a... Do diagnóstico até quando... Aliás, de quando você começa a notar, né? Que talvez tenha alguma coisa que não é comum naquela criança. Vocês notaram quando ela tinha quantos anos? Quando a mínima tinha 4 anos. Porque ela não falava. E naquela época, 37 anos atrás, não era como hoje. Hoje, a gente tem uns profissionais muito mais gabaritados, digamos assim. Que têm conhecimento. Naquela época, era tudo muito novo. Nem tinha esse termo, né? As pessoas chamavam de oligofrenia. Porque eram diversas reações. Sem reações e ninguém sabia exatamente o que era, né? Então, a minha mãe teve grandes problemas, né? No caso, porque é difícil de contar a escola, difícil de... Então, assim, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, houve uma grande mudança de pensamento, né? Mas, naquela época, minha irmã tem 37 anos, 35 anos atrás, era uma coisa que você tinha um filho autista ou um filho... Isso serve para todo tipo de deficiência, tá, pessoal? Você tinha um filho deficiente, você fazia o quê? Você escondia aquela criança do mundo, né? Como se ela não existisse. Então, foi esse tipo de situação que a minha mãe e nós, como família, vivemos, né? Mas isso foi bom, porque isso me fez caminhar profissionalmente para esse lugar, né? Isso é um trabalhíssimo trabalho. É, eu falei assim, eu preciso me aprimorar. E eu tenho um pai cego. Tive um pai cego, que ele já faleceu. Então, eu brinquei aqui com o Pedro, que foi... Como eu tinha uma irmã autista e um pai cego. E depois, no meu primeiro trabalho, depois que eu me formei de arte, se eu fui trabalhar num museu na Bienal, tinha trabalhado numa escola chamada Conviver, que era uma escola de autistas, eu comecei a perceber como era esse universo. Fui fazer libras, poder trabalhar com os surdos, né? E depois veio a especialização, veio a questão da surdocegueira, né? Que também foi um presente de Deus. Aliás, eu acredito que Deus que prepara todas as coisas, né? E, às vezes, a gente não... É uma coisa que eu gosto de falar para as famílias de autistas que eu conheço, que acabam de receber esse diagnóstico, né? Tudo é plano de Deus. Hoje, quando eu tinha 12 anos e a minha irmã nasceu, e quando eu tinha 16 e a minha irmã foi... Foi diagnosticada, eu não entendia. Eu não entendia as lágrimas da minha mãe, eu não entendia... Então, você é uma adolescente dentro da igreja, né? E você fica revoltado. Você fala, como assim, né? E hoje, eu consigo perceber todo o processo de Deus na minha vida, na vida da minha irmã. Eu brinco com o meu esposo, né? Que está ali, que se eu não tivesse toda essa vivência, Eu não teria chegado aqui e não... Obviamente, o Gepanda ia acontecer de qualquer maneira, porque Deus usa quem ele quer, né? Mas ele me usou, né? Usou todas as meninas, a Lloyd, a Eliana, a Ana. Por quê? Porque foi uma construção daquilo que Deus já faz em sua vida. Então, às vezes, você tem uma situação na sua vida de tristeza, ou de estresse, ou de descontentamento, ou de falta de esperança, né? E, de repente, aquilo mais para o futuro vai se tornar produtivo para o reino de Deus. E eu vejo que todo esse percurso veio para isso, para que eu pudesse, com um pouco... Desculpa, eu estou um pouco rouca. O pouco que eu sei contribuir na obra de Deus, com um pedacinho da obra de Deus. Que lindo! Isso me lembrou daquela música do Stênio Marços, o tapeceiro, que fala que quando a gente olha do avesso, está tudo, assim, bagunçado. A gente não entende, não vê motivos naquilo, mas quando vê o propósito de Deus, o que Deus está fazendo ao contrário do lado avesso, vê a obra perfeita que ele está fazendo, né? Às vezes, os pais estão aí angustiados, porque acabaram de receber um diagnóstico, e é muito triste, porque se você... Não aconteceu na minha casa, mas acontece... Eu tenho lido algumas pesquisas, em 2010 saiu uma pesquisa de um grupo da USP, que falava que 75% das famílias com deficientes, independentes, autista ou não, vamos abranger, se separam. Então, é muito sofrimento nessa família, porque vem uma novidade, uma coisa que a família não está nessa estrutura, não consegue se replanejar, e muitas famílias acabam se desfazendo, algumas famílias, a mãe começa a ter o protagonismo, o pai se afasta, raras... Eu admiro muito, eu admiro muito o Charles, né? Sim. Eu admiro muito... Eu trabalho com uma garota surdo-cega, que o pai chama Wilson, eu admiro demais, porque são pais que, para mim, são exemplos, que, infelizmente, a gente não pode dizer isso desse grande leque. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, como é que... ajudar. Ou com aconselhamento, eu acho que a família, quando sabe que uma criança... Recebeu uma criança... Recebeu de presente essa criança, né? Ela tem que procurar, sim, se unir, procurar uma terapia, procurar um aconselhamento de casais, procurar, obviamente, depois terapias para essa criança, né? Profissionais, multiprofissionais que vão trabalhar com ela, né? E não são todas igrejas que têm essa estrutura que a gente tem aqui de pessoas dedicadas a trabalharem, que nem a igreja presbiteriana. Mas é importante procurar uma igreja que tenha, né? Ou algum lugar, algum centro, né? Deve ter centros de apoio, né, Cidinha? É. Mas procurar, não ficar, não se entregar, né? É. Procurar ajuda, né? Até porque, hoje, a gente tem um leque, tanto como profissional. A gente tem, tanto no SUS, como no... na rede particular, a gente tem profissionais, sabe? Capacitados. Multiprofissionais, assim, fono, psicólogos, terapeutas, que são importantes. E, nas igrejas, gente, é óbvio que a gente não tem tanto. A gente, a Pinheiros é, com certeza, um lugar, como eu vou dizer, pioneiro, nesse processo. Nós somos pioneiros, né? Obviamente, tem outras igrejas, mas a gente tem feito um trabalho intensivo com essas famílias, né? E o aconselhamento familiar, né? Que é uma coisa que também aqui é forte. É, graças a Deus. É muito importante, porque nós somos seres humanos e não adianta dizer assim, ah, tá tudo bem, Deus tá no controle. Obviamente que a gente diz isso, mas é óbvio também que essa família precisa de um cuidado especial, de um olhar especial, porque são um turbilhão de sentimentos que chegam com essa criança. Até tudo se organizar, é necessário que a gente tenha esse olhar cauteloso e acolhedor pra essas famílias. Ai, que coisa linda. Eu acho muito legal como não só nesse caso, em outros casos, algumas dificuldades, algumas situações que as pessoas têm que se adaptar e aí depois serve pra ajudar outras pessoas, né? Tem gente que teve que aprender na marra, né? Como é que lida, como é que trata, mas depois você entende que chegou outro casal que precisa dessa ajuda, agora ajuda, né? Alguém que passou por alguma enfermidade, perdeu alguém, depois ajuda alguém que passou pelo mesmo problema. Isso é muito... A gente só consegue enxergar quando vira realmente... E eu queria perguntar pra Cid, então, duas coisas. Quais são os maiores desafios, então, pra tratar com os autistas, né? Pra eles, quais são os maiores desafios e quais são os maiores privilégios também de todo esse trabalho? Olha, desafios são muitos, Claro, né? Nós temos uma sociedade que ainda não entendeu qual é esse processo, né? É muito complicado. Eu tava até comentando com você sobre um termo que se chama capacitismo, que é um termo que a gente tem usado muito hoje, que é o capacitismo. É a discriminação da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem deficiência ou é autista, por exemplo, você falar assim, ah, como a gente viu outro dia nas redes sociais, ah, parece autista. Isso é um capacitismo. Ou então, ah, não adianta falar com ele que ele é autista. Isso é capacitismo. Mas isso não acontece só com autismo. A gente tava falando agora, um cego, tem gente que precisa, acha que tem que falar com uma pessoa cega, gritando com ela, ou então, como se ela fosse infantilizando a pessoa. E pelo contrário, às vezes é mais sensível, consegue perceber muito mais do que é. É, então não tem sentido. Ou um surdo, né? Eu já, eu que trabalhei com surdo, ah, ela é tão bonita, né? Nem parece surda. Esse tipo de fala, gente, é capacitismo. E como deve acontecer, né, Cidinha? Muito. Então, existe grande discriminação. Então, os desafios hoje é uma mudança de olhar dessa sociedade. E eu não tô nem falando da igreja, eu tô falando da sociedade como um todo. Ela tem que aprender a respeitar esse indivíduo e que ele, que entenda que ele é capaz, né? Que não é um ser que não vai entender a palavra de Deus, que não vai entender o trabalho, que não vai trabalhar, que não vai ser útil, que não, entendeu? Que é um coitado que tem que ser escondido. Então, isso é um grande desafio hoje pra sociedade. Agora, o prazer de trabalhar é justamente o prazer da evolução, de você perceber que uma pessoa que, às vezes, com um trabalho, eu vou dar um exemplo, eu acredito que ela não vai brigar com o chateado comigo, o Lu. Do primeiro dia que eu estive com o Lu aqui, na EBD, que faz, a EBD tem um trabalho maravilhoso, né, a gente não sabe a Lloyd e a Márcia, ou no Gepanda, ou outras pessoas que a gente atende no Gepanda, outras famílias, porque eu fico sempre com as crianças, né, a gente monta circuitos e esses circuitos, os voluntários que são maravilhosos, que os dançados abençoem, vão com a gente fazer os circuitos, a gente percebe de um, é, é, é mensal, né, então, todo final de mês tem o Gepanda, as mães ficam no templo, o ano passado, esse ano a gente não teve, esteve online, e as crianças ficam com a gente, a gente faz a evolução lá, todo o circuito sensorial que eu chamo, né, de brincadeira, de jogos, e aí você vê a evolução de um mês para o outro, ou você, quando trabalha dentro da escola, você vê uma evolução diariamente ou anualmente, quer dizer, a criança não se comunicava e agora ela se comunica, coisas simples, às vezes ela não comia sozinha, agora ela come, então, essas são as coisas que são para nós, ou então, ela não conseguia ficar no culto, como trazendo para a igreja, e agora ela pode ficar, então, isso é uma evolução e isso é um ganho para a criança, mas é um ganho para todos, quando você permite que o outro faça parte da sua história, da sua experiência, né, de vida com Deus, você se torna melhor também, então, eu gosto muito, eu gosto dessa interação, eu acho que é importantíssima, porque somos missionários, né, vocês têm até um trabalho maravilhoso aqui de um programa, você é um missionário, é você é um missionário, e de pregar a toda criatura, né, e às vezes a gente esquece que o surdo precisa, que o autista precisa, que todas as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, então, é muito gratificante perceber que está tendo uma mudança de mentalidade, coisa que eu não conseguiria conceber há 30 anos dentro de uma igreja, e hoje eu faço parte disso, sabe, eu vejo acontecer, eu fico muito feliz, então, é assim, é muito mais felicidade do que qualquer outra coisa. essa alegria em serviço, Cidinha, é algo que a gente percebe muito aqui na igreja também, às vezes as pessoas falam, porque é uma igreja grande, porque é uma igreja, porque é a IP Pinheiros, que é grande, mas ela foi pequena um dia, e essa vontade de servir é que toma conta das pessoas que dão o resultado de se tornar grande, né, essa vontade de pensar, se colocar no lugar do próximo, da necessidade de falar, eu posso ajudar, eu vou ajudar, e isso é muito bonito, Cidinha, isso contagia, sabe, eu estava pensando hoje de manhã, os jovens estão aqui organizando a conferência desse impacto, uma vontade deles fazer, eu pensei, que bênção, pessoas com vontade de fazer, vontade de servir, de se doar, isso é muito lindo, e por outro lado, a gente ouve o comentário, por exemplo, da Ana, que é mãe de autista, e falou que quando ela chegou aqui na igreja, ela veio traumatizada de outras igrejas, com experiências que foram, podiam ter sido traumáticas, mas não foram, porque aqui mudou, e ela acompanhou a evolução do filho, depois de pessoas, assim, que estão dispostas a se dedicar, a servir, né, e Deus usa, e Deus vai fazendo, e essas crianças autistas estão recebendo a palavra de Deus, entendendo, evoluindo, e a alegria de uma mãe ver o testemunho, né, você deve ter algum testemunho, aí com certeza daqui a pouco a gente conta algum, mas antes eu queria perguntar para você, quais são as mudanças na rotina, assim, de uma família, ou na rotina de quem trabalha também, né, assim, para se dedicar? é, na família, gente, a gente tem que pensar que quando recebe essa criança, principalmente o autista, ele vai precisar, como eu já falei, de um leque de profissionais, esses profissionais, obviamente, dentro do horário da pessoa, ela vai precisar de muita, de horários, né, então, assim, é, é, é muita dedicação, então, tem que ter o horário do médico, do psicólogo, da terapia, então, a rotina é muito mais pesada, acho que é por isso até que alguns, algumas famílias meio que não tem, não conseguem essa estrutura, né, a gente entende, né, porque cada, e outra coisa, gente, o autista, tanto autista como qualquer deficiente, não pode ser normalizado, normalizado, o que que eu quero dizer com isso? Não é todo mundo igual, sabe, assim como nós não somos, nós não somos, exatamente, a gente acaba, é, tendo, ah, então, ele é autista, ele é assim, 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 ele tem movimento estereotipado, ele não, ele não, ele não tem linguagem, não tem como, não, cada caso é o caso, e cada história é uma história, então, a gente tem que ter essa, 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 concepção também, consciência, então, é óbvio que você tem também, dentro da família, uma estrutura que já, que você vai ter que adaptar, e a estrutura daquela família é diferente da outra família, cada família vai depender, de um a outro tipo de, 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 de situação, né, e depende também daquilo que aquele autista sabe, e aquilo que o autista não sabe, a minha irmã tem 37 anos, ela trabalha, e tem uma história engraçada, que ela, ela estava trabalhando, aí, veio as férias, e antes dos 15 dias de férias, eu e o chefe dela já começamos a trabalhar, como é que seriam essas férias, e ela me ligava todos os dias, às sete da manhã, nas férias dela, seis e meia, na verdade, para dizer, hoje já volto? Não, ainda não. Hoje eu já volto? Ainda não. Hoje eu já volto? Ainda não. Entendeu? Então, no caso dela, a rotina dela, como ela já é adulta, ela trabalha, ela tem a casa dela, é a questão do tempo, então ela queria trabalhar todo dia, mesmo os férias, entendeu? Porque ela não concebia, que ela tinha que ficar 30 dias, entendi. é uma coisa que, cada caso é um caso, tem que ser adaptado, então, não adianta a família se angustiar, porque cada caso é um caso, e cada estrutura, ela vai se organizando com o tempo, não é de um dia para o outro, que você vai entender, eu costumo dizer, na escola, ou nos lugares que eu trabalho, que o maior especialista de autista, o maior especialista de deficiente, é a família, porque a família está lá com ele, 24 horas, sabe todas as coisas dele, é a mesma coisa, quem te conhece melhor, quem mora na sua casa com você, entendeu? Às vezes, a gente nem a gente se conhece, não é? Quem conhece o Pedro melhor, a família dele, então, a gente tem que também ter, essa consciência, que nem tudo, pode ser, ah, regra básica. Regra, nem tudo, não é? A gente tem que saber que tudo se adapta, e tudo tem que ser feito para o bem-estar daquele grupo e daquela família. Isso me lembra muito da entrevista com a Ana Paula, do Gepanda, que está aqui, se você colocar depois, está aí nos links, nos vídeos do YouTube, mas ela contando dos detalhes, de percepções, e são interessantes, como isso fala com a gente, né? Que não, que não, não tem, né? As pessoas que não tem nenhum tipo de, de autismo, né? Mas, e fala muito com a gente para ver a percepção de um universo maior da vida do próximo, né? Ana Paula contando dos detalhes do filho, né? Do Lu, né? Do Lu. Nada, né? Aí todo mundo, mas existe, então eu acho que isso que é importante, é verdade. E outra, respeitar a sua rotina e não se agredir, e outra também, se eu posso dar um... por favor. Se tiver alguma mãe que esteja me assistindo, ou pai que esteja me assistindo, eu posso dar um conselho, agora como filha, né? Irmã de autismo, que vi minha mãe fazer muitas coisas na vida dela. Não se, não se agrida, não pegue tudo para você. Delegue funções, divida as funções com as pessoas da sua casa. Você não precisa ser a heroína fantástica, a mulher maravilha, né? Só existe no quadrinhos, não existe na vida real. Então, a vida não é Netflix. Então, você pode ser humana e dizer assim, ó, isso eu não posso fazer sozinha, me ajuda, ou faz isso para mim. Se você delegar funções, você não vai ter tanta estafa, e a gente não teria tanto índice de suicídio, principalmente com mães de autistas. Então, esse é o recado que eu dou. Delegue funções, delegue funções para a sua família, não tenha vergonha. Isso não vai te fazer uma pessoa pior ou fraca, vai te fazer um ser humano, que é aquilo que você é, e Deus sabe, de tudo que você está fazendo de bom. Não precisa se prender, nem se se angustiar. Que mensagem boa, Cidinha. Que mensagem boa. Muito bom. Eu queria perguntar para a Cidinha, então, se tem muita gente também de fora que dá pitaco. Eu sofro, né? Porque, às vezes, falta um pouco de sensibilidade, né? Falta. Um pouco, às vezes, falta muito, né? Desculpa, mas é verdade. Quem nunca já viu alguém no restaurante, aí viu uma criança fazendo birra, e você fez, ó, criança fazendo birra, tá? É, e às vezes o pessoal não tem essa sensibilidade de entender também a criança que está lá, se realmente uma birra mesmo, se é uma criança que tem uma necessidade especial, como é que é isso aí, Cidinha? Eu acho muito legal essa pergunta que você fez, porque, assim, é muito interessante. Como eu falei para vocês, já falei, vou voltar, a gente tem três, a gente tem essa coisa do capacitismo, né? Também, da discriminação. E a gente tem também as pessoas que acham que elas são muito... Eu brinco que é a síndrome de supernanny, né? Você acha que você sabe tudo sobre educação e aquela pessoa não sabe nada. É um estudólogo. É. Ele é o especialista, né? E, às vezes, você estudou 20, 30, 40 anos aquele negócio e você não sabe nada, você tem que ouvir esse e você não sabe nada. Mas aquela pessoa que ouviu falar no WhatsApp ou leu uma... Ele sabe mais que você. Ainda mais, como eu disse para vocês, eu sempre respeito muito a fala do pai e da mãe. Quando eu vou receber uma criança que eu vou atrapalhar com ela ou aqui na igreja ou fora daqui. Eu fiz isso com a Ana. A primeira coisa que eu fiz com ela é eu chamei a Adna e a gente fez um bate-papo gostoso com ela e fizemos algumas perguntas. Eu tenho até um... meio que um roteiro já para essas mães, né? E aí, no roteiro, eu sempre começo assim, a maior especialista, os maiores especialistas da educação especial, de Lu, de Guilherme, de todas essas crianças que já passaram por mim aqui no Gepanda, do Davi, são os pais. Porque o pai é o conhecedor maior. Ele está lá o tempo todo. Tudo que eu disser pode ser aceito como pode não ser aceito. Então, o que eu posso dizer para você é que tem muita... tem muita gente, muita gente que faz isso. Tem muita gente que dá pitaco, que dá opinião. Aí, cabe a família, né? Tem pessoas que são mais tranquilas, né? E falam, ah, obrigada, mas não vou fazer nada disso daí. Você sentiu até na entonação do brigada, né? Obrigada. Valeu pela sua dica. Fica a dica. Mas, você também pode dizer para a pessoa, não, eu sei o que eu estou fazendo. Aí, é com você. O que você não pode, gente, eu vou dar um novo conselho, porque dizem que se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas, eu vou dizer para vocês, você também pode não concordar comigo, porque, graças a Deus, a gente vive numa democracia. e podemos opinar e ser contra a opinião do outro. Verdade. Você pode, o ideal é que você não pire. Você sabe aquela coisa, assim, a pessoa falou, eu vou ter que fazer assim, porque a pessoa acha que eu não estou sendo uma boa pessoa, eu não estou educando direito. Não. Eu acho que uma coisa é o achismo, outra coisa é ser um profissional. Isso também a gente tem que ver. Se um profissional que trabalha com seu filho há um, dois, três anos, te chama e tem uma conversa com você, aquilo é uma orientação profissional. Você, é ideal que você siga. Agora, se for uma pessoa leiga, sabe, eu acho que você tem que ter consciência que o que você está fazendo é o seu melhor. E se você achar que é boa, aquela opinião, ótimo. Agora, se eu fosse seguir as opiniões ao longo da minha vida, como irmã de autista, porque a minha mãe faleceu, a minha irmã era muito jovem, a minha irmã nem teria trabalhado. Olha só. Porque a minha mãe era extremamente protetora. Quando eu fiz a minha tese, eu fiz exatamente sobre superproteção, até fiz no Gepando uma fala sobre isso, superproteção e abandono. Quais são as diferenças? Uau. É um excelente tema, inclusive. Vai já, tá? Vai já, vai já. E uma das coisas que eu falo lá na minha tese é justamente sobre isso, é como é que a gente tem essa incapacidade de deixar voar. E não é só a criança com deficiência, todo tipo de gente. A gente acha que a pessoa, você estava falando disso, a gente está falando disso. Às vezes você tem uma pessoa dentro da igreja que tem uma deficiência ou dentro da sua vida social e que você acha que a pessoa não pode fazer nada porque ela é deficiente. Ela não pode trabalhar na igreja, ela não pode, minha irmã trabalha na igreja dela, ela é cristã, trabalha no trabalho dela, trabalha. Quando eu comuniquei às pessoas que ela ia morar sozinha por opção dela, porque ela queria morar sozinha. Olha só que lindo. Entendeu? Eu quase fui apedrejada porque as pessoas não falam você está abandonando a sua mãe. Ninguém ligou para dizer se eu quiser de repente 200 reais para ajudar na mudança. Não, ninguém. Mas muita gente ligou para dizer que... Para dar um palpite. Para dar um palpite. Mas a gente, a vida é assim, somos todos humanos. A gente gosta de palpitar. Que Deus tenha misericórdia da nossa língua. É verdade, é verdade, é verdade. O Pedro, você ia perguntar? Eu ia perguntar. Boa, então pergunta. Eu vou fugir um pouquinho do nosso tema por uma curiosidade. A Cidinha também é especialista em surdos cegos. É, surdos cegos. Como é que é esse trabalho? Então, é um trabalho muito complexo. Eu até falo, costumo dizer que eu acho mais difícil. Foi o meu maior desafio do que trabalhar com autismo. Com os TES. Que é o TES, TES, é transtorno de espectro autista. A gente fala autista, mas eles são os TES por uma questão de definição. O surdo cego, ele tem vários tipos. Tem o surdo cego que escuta um pouco, tem baixa visão. No caso da garota que eu trabalho, ela é congênita e ela é sem linguagem. Ela é pré-linguagem. O que é uma pessoa surdo cega, congênita? Que ela nasceu assim. E por que ela é pré-linguística? É porque ela não tinha linguagem nenhuma. Então, a gente tem o pré-linguístico e o pós-linguístico. Entendeu? Então, quando uma criança bem pequena que já teve acesso à comunicação, à linguagem, ela fica surdo cega geralmente por causa de síndrome de Usher, ela é de um jeito. entendeu? No caso da minha menina, ela era, que eu trabalho, é pré-linguística. Então, ela não tinha comunicação. Então, é um trabalho muito, muito complexo porque você tem que levar o mundo a alguém que, imagina, está num cubo preto. Onde ela não escuta nada, ela não vê nada. Então, todo o processo é no caso dela. Novamente, cada caso é um caso. no caso dela, especificamente, é um libras tátil porque existem outras formas de comunicação. Existe comunicação háptica, que é no ombro, aqui nas costas, tem a comunicação que é braile no dedo, tem comunicação que é o tadoma, que é aqui. Geralmente, é quando a pessoa é pré-linguística porque ela entende o som aqui. Então, isso depende muito de quem é esse indivíduo e como é que ele está. é um processo de construção de conhecimento concreto por meio de palavras-chave. Então, ela bebe a água e todo aquele dia ela vai saber que aquilo é água. Então, ela vai fazer o sinal de água, ela vai entender o que é a água. Então, vem o conceito com a palavra-chave e com a linguagem. Então, é um trabalho de formiguinha, gente, sem nenhuma pretensão, como tem que ser a vida, né? que nenhuma pretensão com muita calma, sem estresse, para que ela possa entender e compreender o mundo e compreender todas as coisas. É isso. Nossa, achei lindo isso. Sem nenhuma pretensão como tem que ser a vida. Uma beleza despretensiosa. Eu amo essa pessoa fraca. Sem pretensão nenhuma. Que coisa linda, Cidinha. Muito bom. Cidinha, sabe o que eu queria perguntar? Eu sei que você deve ter milhares de testemunhos. Milhares, milhares. Mas eu queria que você contasse um para a gente, algum que tenha marcado a sua vida. Escolhe, força para escolher algum deles. Eu tenho muitos. Eu não vou falar do Lu porque a gente já fala do Lu muito, né? E assim, eu tenho vários mesmo. Dentro da igreja, fora da igreja, com a minha irmã, eu tenho várias coisas. Mas tem um garoto que veio aqui que se chama Guilherme. Foi logo quando a gente iniciou o Gepanda. O Gepanda era uma coisinha bem pequena. Era eu, a Eliana, a Cléo, que vinha me ajudar a voluntária. Uma coisa assim, de cinco pessoas, né? Nem a Ana estava ainda, nem o Lu. Era uma coisa que eu já trabalhava com ela no IBD, na escola bíblica, né? Mas eu não tinha, ela não estava no Gepanda ainda. Eu chamei ela depois. E ele veio, e ele não queria entrar ali, e ele ficou lá, né? Ele deu um trabalho terrível no dia que ele chegou aqui. E aí, eu chamei a Ana no dia, e a gente ficou com ele lá, tudo, né? E depois a mãe dele veio outras vezes com a gente, né? Outros momentos ela veio com a gente, veio de sábado, porque eu atendia sábado aqui na salinha lá da infância. E ele não queria entrar na sala de jeito nenhum. e eu coloquei uma mesa lá fora no estacionamento. Foi a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida. E eu fiquei com ele lá pra poder ensinar ele a sentar, porque ele não sentava, ele ficava andando pra ele grande, gritando, e foi aquilo. E aí, nesse dia, ela chegou e ela começou com os olhos cheios de lágrimas e eu falei, o que foi? Eu fiquei pensando, ah, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? E ela falou, não, é que ele está sentado, ele está interagindo, e ele tinha sentado. Pra qualquer mãe, pode parecer muito simplório, né? A mãe ficou emocionada porque o filho sentou numa cadeira com a mesa. Estou arrepiado, né? Não, mas pra ela foi um momento especial. Que coisa. E desde então, vocês podem até conversar com ela, o nome dela é Neide, né? É muito legal, porque toda vez que ele vem hoje, agora ele ficou com a Cléo, né? e ele interage, hoje ele senta, hoje ele brinca, ele já escolheu a Cléo como pessoa que fica com ele nos dias do Gepanda, ele já escolheu a Cléo, ele já tem um cantinho dele, e então, pra mim, foi uma emoção muito grande ver esse percurso, porque eu sou falha também, eu sou muito falha, inclusive. Todos nós, né? Todos nós. Ainda bem que a gente não veio falar dos meus defeitos. E aí, você vê que Deus faz a obra e eu não acreditava, eu estava na dúvida que a gente ia conseguir fazer aquilo e o Gepanda conseguiu fazer isso. Então, eu fiquei muito feliz. Lembrei do missionário que a gente entrevistou aqui que ele fala que a gente, nós somos espectadores da obra de Deus, né? Somos nós. É a graça de Deus que faz essas coisas, que a gente para e olha, uou, eu falho, que nem você falou, eu não conseguiria fazer isso. Eu falo da gente aqui, né, Pedro? Também, os assuntos, os temas falam muito com a gente primeiro, porque fala, como é que eu consigo alguma coisa? É a graça de Deus, é Deus. Só pode. Tudo que temos de bom vem dele, né? Mas é lindo quando a gente se dispõe e tem vontade de servir, de fazer, de ser espectador dessa graça, né, Cidinha? Graças a Deus, Deus me deu oportunidade. É, eu que nem eu falo, que a gente não estraga o que Deus tem feito, né? Já é uma grande coisa, já é uma grande coisa. Fala, Pedro, como estão os comentários aqui? Os comentários aqui, tem muitos comentários, muito legal a participação aqui, no começo a gente soltou a enquete do dia, né, falando o que você sabe sobre o autismo, aí a Ana Paula, querida, já citada aqui muitas vezes, falou, eu acho que eu sei tudo sobre o autismo, mas aprendo cada dia mais. Ah, que legal. A Maria Gloriati falou, tema de muita importância, a Ana também colocou, Cidinha, é uma benção em nossas vidas, né? A Isabel colocou, que lindo, a Zenilda, super interessante o tema, os pais sofrem muito, o preconceito é grande, as famílias ficam isoladas, trabalho lindo. A Nidia colocou, sim, plano de Deus, o Fábio Ferraz colocou, conheço muito o trabalho da Cidinha, é maravilhoso, melhor do Brasil, com surdos e mudos, e principalmente com as crianças que tem as duas dificilmente. A Joyce colocou trabalho lindo aqui, aí a Cidinha estava comentando sobre a evolução do Lu, aí a Ana colocou aqui, o Lu conseguiu até participar da cantata do ano passado, a Bernadette também colocou um testemunho bem legal aqui, ó, eu e meu marido adotamos meu irmão, que é deficiente mental, 16 anos, com terapia, remédios e amor, ele se desenvolveu muito, e está hoje inserido socialmente, é uma bênção para nós, né? A Luide também, a Cidinha, é uma bênção, é uma bênção, é uma misericórdia, eu sei, eu falo mesmo. Muitos comentários aqui, muita gente participando, a Patrícia, e a Expo, cada vez que vocês apresentam os trabalhos, eu fico cada dia mais encantada, é muito bom, mas eu não sei nem qual que eu leio aqui, porque tem muita coisa aqui, é que bênção, aí é bom demais, né? Todo mundo gostando demais do assunto, eu queria pedir então, ó, o Fábio Renato, minha amiga, irmã e comadre Cidinha, você é maravilhosa, eu conheço muito bem o seu trabalho. Obrigada, é irmão, é irmão é assim. Gostou, mas é verdade, Cidinha, eu faço minha das palavras, ali é verdade, a gente acompanha o seu trabalho, e é muito bom mesmo, você é referência para a gente, assim, de servir, enfim, é verdadeira. Queria então ver nos comentários, muita gente participando, pedir para a Cidinha deixar uma mensagem, né, para todo mundo que está nos assistindo, por favor, um fechamento aí, para todo mundo que está nos assistindo, e quer saber um pouco mais sobre a Gepana, quer te conhecer mais, né, já quer marcar outros temas aqui, já anotei, mas uma mensagem para quem está nos assistindo. Primeiramente, eu quero fazer uma coisa bem rápida, que eu ia falar, e acabei que não falei, assim, da questão, falei do capacitismo, mas falou assim, não aceite nenhum tipo de discriminação, a gente tem que, primeiro, dialogar com essas pessoas que não conhecem, né, porque às vezes não é maldade, é falta de conhecimento, então, que você possa falar com essas pessoas, e também, existe também, na última das, quando não há mais conversa, existe também a delegacia da pessoa com deficiência, que ajuda esses deficientes, então, saiba dos seus direitos, e, agora, falando espiritualmente, que Deus possa abençoar cada um, como, como disse no começo da, na nossa entrevista, né, da esperança, que Deus, é, Deus nos protege, Deus nos ama, Deus nos acolhe, né, e que, não seria diferente com uma família, é, que tem uma, uma pessoa com deficiência, venha, se você precisar, do nosso carinho, do nosso apoio, nós aqui do Gepanda, nós aqui da, 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 da igreja de Pinheiros, Presbiteriana de Pinheiros, estamos aqui, de braços abertos, de coração aberto, pra vocês, o que a gente puder ajudar, a gente tem uma equipe grande, de voluntários, que, maravilhosos, que assim, tem trinta, e cinco voluntários, que vem aqui, me ajudar, no sábado, são pessoas maravilhosas, e que Deus possa, estar sempre com você, e não, não se acanhe, não tenha vergonha, não sofra sozinho, venha que a gente tem, é, 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 os braços abertos pra vocês, e Jesus tem, o colo dele, pra te acolher, não, não, não sofra, Jesus é a solução, para todos os seus problemas, com certeza. Ai, que lindo, e a Loide, rapidinho, a Loide falou, fala da próxima live. Ah, é, a próxima live, é sobre, é, perguntas, você vai ter perguntas, é, exatamente essas perguntas, o que é, autismo, são, são quatro temas, um relacionado, a Loide vai falar sobre a questão da igreja, dessa parte que ela, é a nossa coordenadora, né, a Ana vai falar como mãe, né, a Eliana vai, vai vir, trazer uma mensagem maravilhosa, que ela sempre traz, e eu vou falar sobre essas questões mesmo, capacitismo, sobre a questão do direito, da questão educacional, perguntas, então se vocês tiverem dúvidas, vocês façam o seguinte, vocês fazem perguntas, no último sábado a gente tem uma live, e vai ser maravilhoso, eu estou, estou acreditando. E Instagram, por onde a pessoa pode pegar as informações, Instagram? No Gpanda, no site também, Gpanda, Gpanda, é só procurar, a gente tem aí, é que eu sou muito, a Ana que cuida disso, eu sou muito, imagina, mas é fácil de achar, é, a Gpanda com M, né? Isso, com M de mães, de mães, isso, isso, boa, é só procurar, Gpanda, Gpanda, MDA, Gpanda, MDA, muito bom, grupo presidencial, de apoio, a mãe da autista, mas a gente apoia todos, as deficiências, todo mundo, quem chegar, mãe, pai, irmão, é só para ficar o nome bonitinho, que linda, fala sério, gente, não é muito fofo, obrigada, eu que agradeço, desculpa qualquer coisa, que isso menina, para com isso, a gente amou, e eu sei que as pessoas que estão assistindo vão assistir a mano também, e que seja o primeiro, a gente vai falar daquele próximo assunto, que você falou, super proteção e abandono, é muito legal, vamos falar sobre isso, então já está combinado aqui, tá bom, e muito bom, né Pedro, obrigada Cidinha, obrigada Pedro, muito obrigada por terem me convidado, eu não merecia, mas eu agradeço, a gente não merece, a gente que agradece, e o medo de falar alguma bobagem, imagina, falou tão bem, que coisa linda, olha só, e agora, a gente vai ver então, o boa ideia, que a Cláudia, trouxe para a gente, e tem muito a ver, tem uma boa ideia para você, vê aí, fala aí Cláudia, o que você trouxe para a gente? Oi, oi gente, bom dia, eu tenho uma perguntinha, para você hoje, você tem memória visual? Então fica aí, que nós temos uma boa ideia, para você, você quer deixar a sua leitura bíblica, mais fixa na sua mente? Então, nossa ideia de hoje, é muito boa, que tal fazer um desenho, que resuma a história, que você leu no dia? Isso pode te ajudar, a lembrar com mais facilidade, da história, por um apelo visual, imagina daqui um tempo, quando você ter um caderno, só com esses desenhos, todinho inspirado, nas escrituras, muito legal, não é mesmo? Me conta aqui depois, como foi a sua experiência, e se você gostou. Ah, não esquece também, de deixar aqui nos comentários, sobre o que você gostaria de saber, para a gente te trazer, uma boa ideia. Tchau pessoal! Boa ideia Cláudia, memória visual, muito bom, tudo a ver com o nosso tema. E agora a gente vai para as notícias, olha só, São Paulo Fashion Week, institui cota obrigatória, de 50% nos desfiles, é isso mesmo, o São Paulo Fashion Week, principal semana de moda do país, vai ter cota obrigatória, para modelos negros, afrodescendentes, ou indígenas, em todos os desfiles. A decisão foi anunciada, as marcas participantes, através de um comunicado, que já passou a valer, próximo do São Paulo Fashion Week, que aconteceu agora, que comemora os 25 anos de eventos, que aconteceu na semana retrasada. É obrigatório que a grife, mantenha o mínimo de 50% de modelos entre negros, afrodescendentes e ou indígenas, do total dos modelos. Muito bom, participantes em seu desfile, diz um comunicado obtido pelo site G1. Serão considerados modelos afrodescendentes, aqueles com ascendente por consanguinidade, até o segundo grau. Os nomes destes modelos, devem ser destacados na lista de casting. Antes, o evento fazia uma recomendação, que parte dos modelos, selecionados, fossem negros, afrodescendentes ou indígenas, mas não era obrigatório como agora. O documento diz ainda que quem descumprir a rega estará de fora da line-up da próxima temporada. O São Paulo Fashion Week desse ano foi virtual e aconteceu entre os dias 4 e 8 de novembro. e a edição número 49, previsto para o final de abril desse ano, foi cancelada por conta da pandemia. E, além dos desfiles, peças e filmes foram exibidos no YouTube e houveram intervenções com projeções espalhadas pela cidade toda desse ano, que foi online. e, enfim, essa notícia do g1.globo.com. Quer comentar alguma coisa? A gente é especialista, né? Que isso! Então, autoridade no assunto, falando aqui. Que isso! E, falando em moda, temos o Bazar da Safra, né? Toda quarta-feira aí, você que quiser, procura lá as redes da Safra, aqui da igreja, e fica por dentro. Bazar da Safra aí, um pouquinho acima da Fashion Week, né? Mas... Dá para montar um estilo legal, bom gosto, você monta um estilo super legal. Quem tem bom gosto, gente... Bom gosto não se compra. Não se compra, é, exatamente. Não precisa ser marca, não, se tiver bom gosto, né? Enfim, olha só, gente, a Gol e a Ambev, eles terão que cumprir ofertas de passagem anunciadas por R$3,90. É isso mesmo, a companhia era Gol e a Ambev foram processadas por um consumidor de Maringá do Paraná, que não conseguiu participar da promoção anunciada Gol a Preço de Brama. Olha que interessante. O anúncio ofertou passagens aéreas para o exterior pelo preço de R$3,90 e a validade da oferta se limitava à duração de uma partida da Seleção Brasileira de Futebol contra a Venezuela, disputada no dia 18 de junho de 2019, durante a Copa América. E segundo informações do processo no período promocional, o cliente tentou comprar quatro passagens para Montevidal, mas diversas vezes não conseguiu concluir a transação, pois o site da companhia saía fora do ar constantemente. E nesse feito, o autor da ação pediu que as empresas fossem condenadas a pagar R$8 mil de indenização por danos morais, mas que ele alegou ocorrência de falha na prestação de serviço, propaganda enganosa e frustração nas expectativas. Ele não ganhou todas essas causas do processo, mas, além da compensação financeira, o consumidor pediu que a justiça obrigasse os anunciantes a vender pelo preço divulgado as quatro passagens que ele tentou comprar. E ao julgar o caso 4, o quarto juizado especial cível de Maringá condenou a Gol e a Ambev a pagar R$1 mil ao cliente como compensação pelos danos morais e a disponibilizar os bilhetes aéreos de acordo com a forma de pagamento que eles tinham combinado. E o que aconteceu? Ele conseguiu todas as passagens, as quatro passagens que ele tinha comprado pelo valor de R$3,90 cada um. Muito bom, né? A fonte de notícias, dessas notícias, é o site migalhas.uol.com.br Bom demais, ó. Eu que... O ônibus para o aeroporto você é o mais caro que o avião. Pera que você é isso. Né? Quatro passagens. Tá mais barato que o busão aí, ó. E às vezes a gente pensa em não, né? Não ir atrás, não buscar, mas eles até falaram que eles tinham disponibilizado 167 passagens, né? E que tinha concluído, mas por ser uma... incentivar ou criar expectativas no consumidor, propaganda enganosa, ele conseguiu reverter isso aí. Queria ter visto essa propaganda. É, eu também queria pensar a mesma coisa, né? Verdade. Primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas, sabe a segunda coisa que vem na minha cabeça? O que será que o pessoal está procurando no Google? Está procurando hoje, né? O que será que o pessoal está procurando no Google para saber os assuntos mais buscados, as palavras que estão sendo repetidas. Nossa, queridíssimo, dá o Google e a melhor vinheta já produzida. Já, ó, o pessoal já está falando aqui, ó, eu acho que o mais procurado foi do YouTube. É verdade. Será? Sabe que ontem, quando eu vi que o YouTube tinha caído, eu pensei, vai estar no Google amanhã? E? Está, no Google. Está no Google hoje, está no nosso queridíssimo Down Google. todo mundo foi para a internet e eu fui um desses que foi lá e procurou. YouTube fora do ar? YouTube está fora do ar? Eu entrei no Twitter também para ver se o pessoal estava comentando. E sim, está entre os mais pesquisados YouTube fora do ar. Essa frase, YouTube fora do ar. Por quê? Ontem à noite, não sei se vocês repararam, você acompanha o IPTV direto e vai ter reparado que você não conseguiu acompanhar o IPTV. Eu estava acompanhando aqui na IPTV e caiu, eu vi o pessoal comentando. Aí eu fui tentar abrir, não abrir, eu falei, vixi, deu ruim. E aí o que aconteceu? Não foi nada que te caiu. Não foi aqui, não foi na IPTV. Não foi nada espiritual também com o seu aparelho. Foi o mundo inteiro que ficou, deu esse erro aí, erro 503, enfim, um erro no mundo inteiro do YouTube e aí todo mundo foi para a internet procurar, o que que aconteceu? Quando é que volta? Como é que foi? Depois de uma meia hora, uma horinha voltou, pelo menos para mim, mas muita gente procurando na internet ontem à noite para ver o YouTube. Aí já começou o meme, perdi muita risada com o pessoal. Como é que eu faço para jantar sem assistir o YouTube agora? Estou tendo que ficar, não estou assistindo nada e tal. Então, você continue assistindo aqui o IPTV que, se Deus quiser, agora não vai cair mais no YouTube. Foi a primeira vez que eu vejo que teve essa caída no YouTube. Primeira vez que eu tomei em V, é verdade. Vamos, tomara que não tenha sido nada demais, que ninguém estava puxado de um cabo lá e seria demitido. É verdade. Além disso, quem está entre os mais pesquisados aqui, que eu acho legal a gente falar, é o e-título, o aplicativo do título de eleitor. É o e-título, todo mundo foi atrás, por quê? Você consegue justificar a sua ausência do voto pelo aplicativo. Que ótimo. Até 60 dias depois da eleição e também, no dia da votação, vamos ter eleições aqui municipais, vereador e prefeito. Então, você pode, você que está fora da sua cidade, a Lídia que não está em Teutônia. Eu já transferi para cá. Então, pronto. A Lídia já está... Paulistã. Você que não está na sua cidade, ou vai para a sua cidade votar, mas não sei se é muito prático isso, ou então, mais prático ainda, baixa o aplicativo do e-título lá e justifica o seu voto. É isso, Lídia. É isso? É isso, é isso. Que bom. Pesquisaram só o YouTube ontem, né? Eu peguei só a nata, só o que estava ali em cima, só. Tem muita coisa, mas a nata é isso aqui, o YouTube e o e-título. É. Coisa para a sua vida prática. É verdade, é verdade. Olha só, vamos ver quem está de aniversário hoje? Feliz aniversário, parabéns para o Antônio Camano, para a Cleonice Salustriano, o Eliseu de Almeida, a Fenícia Batista, a Jeane Porro, Jeremias Ferreira, Carla Leitão, Rodrigo Felício, Sinésio Muzel, Suzana Ingrid de Souza, Yuri Viana, e também nosso queridíssimo pastor Tiago Henrique, que está de aniversário hoje. Pastor, depois vem aqui que eu sei que o senhor está aqui pela igreja, vamos comemorar, vamos dar um abraço aí com todas as medidas necessárias, tomadas, né? Passar álcool na mão, mas vamos comemorar esse dia especial do seu aniversário de todas essas pessoas que eu falei aqui, também que estão aqui, que são membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você também que está em casa, que está de aniversário hoje, que Deus abençoe muito esse dia, esse ano que está começando e que seja muito feliz para a glória de Deus. É isso mesmo. Pastor Tiago é top demais. Pastor Tiago, todo mundo gosta de Deus. Eu sou um grande admirador. Eu também, eu também. O pastor trabalhou no aconselhamento, o pastor Tiago Henrique, você vê, ele várias vezes aqui participa de programas, participou do Menap, de vários, e ele trabalha no aconselhamento bíblico aqui e tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Aconselhamento bíblico é realmente importante, muda, mas quando a gente tem referência de uma pessoa que vive aquilo que prega, é diferente, né? Pastor Tiago, o senhor é uma dessas pessoas para nós. Feliz aniversário, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente, é verdade. É com moral, pastor. E a gente vai ficando por aqui, volta amanhã, se Deus quiser, falando sobre a importância da igreja com o reverendo Fulvio. Então, assim, boa. Bom demais, você tem que estar ligado junto com a gente amanhã às 10 da manhã. A gente espera por você, obrigado pela sua companhia maravilhosa e até amanhã. tchau, tchau. tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma